Primeiro registrar que esse é o segundo fórum da pesca e aquicultura da América Latina e Caribe. O primeiro aconteceu no México e o objetivo foi exatamente reunir deputados, senadores, numa sintonia com a FAO, exatamente na perspectiva de criarmos mecanismos legislativos que possam incentivar e estimular o aumento da produção de pescado na América Latina e no Caribe. Nós acompanhamos aí o crescimento da população no mundo, mas infelizmente o crescimento da produção de alimentos não é na mesma proporção. E nesse sentido entendemos que a produção de peixe, o aumento da produção de pescado pode ser uma saída para ajudarmos a diminuir a fome no planeta. Nesse aspecto, esse segundo fórum pretende exatamente consolidar as bases do primeiro encontro realizado na cidade do México, criando sugestões e perspectivas antenados com esse novo momento, COP21 em Paris, que discute as mudanças climáticas e que pode afetar também, sob a maneira, a produção de peixe em todo o planeta. Nesse sentido, nós estamos aqui hoje, nesse segundo fórum, estabelecendo critérios. Primeiro, para colocar na merenda escolar a obrigatoriedade também de colocar o pescado. E segundo, definir mecanismos legislativos para minorar os efeitos climáticos também sobre a produção de pescado. Portanto, o segundo fórum tem um objetivo que eu entendo que é fundamental, que é incentivar e estimular entre esses países da América Latina e do Caribe a perspectiva do aumento da produção de pescado, permitindo com que esse peixe, esse alimento tão saudável, tão nutritivo, possa de fato estar na mesa do povo brasileiro e ajudando a combater a fome no planeta inteiro. Obrigado.